Oiê! Seja bem-vinda para mais um vídeo aqui do canal. Hoje é um vídeo de batom Eu vou mostrar para vocês esses dois batons aqui da marca Mahave É uma marca que eu estava super afim de testar há bastante tempo, mas eu não encontrava com muita facilidade aqui no Rio Fui numa lojinha em Madureira e achei que é a Lux E eu comprei duas cores. Eu comprei a cor chocolate e a Grenada Eu vou mostrar para vocês a aplicação e eu já volto para a gente poder conversar, tá bom? Confere aí! Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda Adriana Zanotto Viram? Gostaram? Gente, eu tô encantada com esses batons A única coisa que eu não sei é dizer quanto vem a gramatura de cada um Porque eu não vi na embalagem, tá? Eles têm um cheirinho de babalú Vocês não fazem ideia Você passa o batom na boca Na verdade você sai comendo o batom Que tamanho é o cheiro que tem de babalú Isso aqui, gente Parabéns a quem conseguiu fazer isso Porque é sensacional Só falta espor amarrar e fazer uma promoção com a babalú Comprar o batom e ganhar o babalú Porque é incrível A embalagem é uma embalagem clássica mesmo De batom, relondinha Tá vendo? Com esse pincelzinho assim E eu gostei da pontinha do pincel Que ela permite que você consiga desenhar bem Mesmo assim Eu tenho mais facilidade de aplicar em batom Embala do que batom líquido Batom líquido eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade ainda Tô tentando Principalmente batom escuro O que eu achei? Eu achei que o vermelho Ele demora um pouco mais a secar Não que ele demore muito a secar Ele demora um pouco mais a secar Do que o marrom Do que no caso do chocolate Para o grenar, tá? Que são as cores que eu tenho Eu não posso dizer de todas as cores Porque eu não tinha como, sabe? Comprar todas as cores Mas o marrom ele seca um pouco mais rápido Mas ambos têm uma secagem rápida Além do cheiro super agradável O precinho foi R$6,50 Tem noção do que você paga R$6,50 num batom? Em vista que tem batons aí com qualidade até inferiores Custando R$30,00 R$20 e poucos Gente, tô encantada E é isso, gente Preço ok Embalagem bonitinha Cheiro super ok Ele seca E quando ele seca ele não transfere Deixa eu ver se é seca Se é seca Ele não tem batom Não tem batom Ele assim Ele é super sequinho Super Você pode passar Você pode Só falar que eu dei coisa Ele é bem sequinho Você come Claro, se você comer uma coisa Principalmente uma coisa mais gordurosa Ele vai saindo aqui no meio Mas você consegue retocar ele bem facilzinho, sabe? Então é isso, gente Eu tô encantada com esses batons Eles têm uma qualidade muito, muito bacana Um preço bem legal também Cores incríveis É porque realmente no dia que eu fui Eu tinha pouco dinheiro Não tinha como trazer várias e várias cores Eu optei por trazer um pouquinho desse Um pouquinho de um, outro Um pouquinho de outro Pra poder eu conseguir deixar várias marcas E quando o tempo, sabe? Quando o dinheiro aparecer Eu volto lá e compro mais Eu espero muito que vocês tenham gostado Lembrando pra vocês Que agora no mês de novembro Eu tô lançando vídeo Dia sim, dia não Então Te espero aqui todos os dias Que tiver vídeo, tá bom? Tchau